Sem florestas, sem árvores, não tem água. É aqui que nós temos as nascentes, que elas precisam ser protegidas, então muitas estão secas. Quando ocorre alguma crise hídrica, já tivemos algumas, onde a água diminuiu e muitos lugares chegou a faltar. Então nós ficamos três anos com a maior crise hídrica da região sudeste do Brasil já registrada. São nesses momentos que as pessoas enxergam a importância da restauração ambiental. E me perguntaram, o que você vai fazer no sítio? Você vai plantar? Vai plantar feijão? Café? Vai ter gado? Aí eu falei, não, eu quero reflorestar. Eu? 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 Então, eu? as florestas mais impactadas pela atividade humana. Mas as pessoas estão se juntando para revertir 500 anos de deforestation. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um movimento multiatores que reúne diferentes iniciativas com o objetivo de recuperar a Mata Atlântica em 15 milhões de hectares até 2050. A Mata Atlântica e a nossa região faz parte da Serra da Mantiqueira. Então, nós somos produtores de água. As nossas montanhas minam água, produz água. Essa água consegue abastecer os grandes centros urbanos, Campinas, São Paulo, uma melhor qualidade. 70% das propriedades têm gado e têm pasto. Nesse cenário existem as nascentes que estão totalmente desprotegidas. Muitas estão secas. A paisagem florestal está intimamente ligada à questão da produção de água. Uma ação realizada no município de Extrema, um município pequeno de cerca de 40 mil habitantes, também beneficia mais de 12 milhões de habitantes na Grande São Paulo. em 2014, com aquela seca muito forte que teve aqui na nossa região, os próprios proprietários começaram a perceber que eles estavam sem água. Então, nós ficamos aí três anos com a maior crise hídrica da região sudeste do Brasil já registrada. A partir do momento que existe uma floresta, ou um fragmento, ou mesmo uma área em processo de restauração, automaticamente você diminui a quantidade de água que corre dentro de uma propriedade. Então, essa água vai descer pelas raízes das árvores e proteger esse solo. E aí, essa água que vai para o córrego ou para uma nascente, ela acaba indo com uma maior qualidade. Áreas, paisagens naturais conservadas, a floresta presta esse serviço para a sociedade. Ela mantém mais água no solo, no momento de seca, e também ela consegue filtrar mais essa água para o período de muitas chuvas. A restauração não é sobre plantar árvores, mas sobre o crescimento. E precisa ser o árvore certo, no mesmo lugar. na verdade, as espécies invasivas que não são adequadas para o ambiente local são o segundo maior driver da extinção entre as plantas. Aqui no viveiro, a gente produz mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, com foco na restauração florestal. A história de produzir muda começa lá atrás, quando a Copaíba tem um intuito, a preocupação de plantar árvores que realmente estejam relacionadas com a biodiversidade da região. Então, restaurar a floresta não é fácil. As árvores nativas das plantas que fizeram a floresta Atlântica original são necessárias. Mas, típicamente, as árvores disponíveis no mercado comercial representam apenas 2% das plantas. Esta é onde a coletão de árvores vem. A cadeia de restauração inicia com a coleta das sementes, que é uma parte fundamental do início. Então, cada espécie vai ter um tratamento diferente, para que essa semente possa germinar e que a gente possa produzir uma muda. Então, tem sementes que a gente precisa tirar o arilo, precisa lavar, precisa quebrar a dormência. As mudas são recebidas pelos nossos parceiros, que são os principais, que são os proprietários. Então, sem os proprietários não existiria esse ciclo da cadeia da restauração. Aqui na fazenda a gente produz café, abacate, banana e eucalipto. E água. Eu aprendi com o meu avô, com a minha família, desde criança a cuidar do lugar onde a gente vive. A Ellen tem vários fragmentos de mato, então ela teve sempre essa preocupação com esses fragmentos que já existem na propriedade dela, que são grandes. Sem água não tem produção, não tem vida. Então, se a gente está falando de manter os ecossistemas, os biomas em uma região, a gente precisa falar de trabalhar com as comunidades que estão ali. Quando o proprietário recupera, ele volta a água na propriedade dele, e aí o vizinho fica com uma inveja positiva, posso dizer, mas ele se preocupa com isso. Ele fala, por que será que voltou a água da sua propriedade? E aí ele percebe essa recuperação, essa restauração e aí ele se interessa também. Quanto mais antiga a área, mais fauna retorne. O movimento da restauração não é só restaurar florestas, é restaurar paisagens, restaurar vidas. Então há uma cadeia de beneficiários nesse projeto, restaurando áreas para beneficiar a população local, que vai beneficiar toda uma região e vai beneficiar toda a Mata Atlântica. A natureza não vê fronteiras e a Mata Atlântica é um exemplo disso. Pensar globalmente e agir localmente. E é isso que eu tento fazer aqui, né? Na minha gotinha no oceano, né? Eu gostaria que as outras pessoas também pensassem que as próximas gerações tenham orgulho do trabalho que a gente está fazendo hoje. Eu imagino a Mata Atlântica mais protegida, mais conservada, as pessoas valorizando as florestas, os rios e córregos mais transparentes. Pro futuro eu espero isso. Tchau, tchau.